Brunoso, a Polícia Civil apreendeu 31 máquinas caça-níquel e cerca de 3 mil reais em dinheiro numa operação contra casas de jogo de azar no Gama. De acordo com a vigésima delegacia de polícia, essas casas funcionavam de forma clandestina e para fugir da operação policial, os donos fechavam as portas. Clientes eram convidados a participar dos jogos por meio de aplicativos de conversa. Eles eram informados sobre o horário de funcionamento e o valor mínimo das apostas. Após denúncia, os investigadores vasculharam o local e acharam todas as evidências de que ali era um lugar usado para jogatina. Máquinas de cartão de crédito e um livro de contabilidade também foram apreendidos. Ainda de acordo com a vigésima DP, essas casas eram usadas para lavagem de dinheiro e crime organizado, Brunoso.